Olá meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e por aqui o clima de festa junina não pode acabar, por isso eu vou compartilhar com vocês essa delícia de doce de abóbora com coco, olha só que lindo, o cheiro aqui tá maravilhoso, então vem comigo eu vou ensinar vocês a preparar esse delicioso doce após rodar a vinheta. E para essa deliciosa receita de doce de abóbora vamos utilizar 800 gramas de abóbora já picadinha, uma xícara e meia de açúcar, 50 gramas de coco ralado e uma porçãozinha de cravo da índia. Vamos para o fogão, já temos uma panela, vamos acrescentar a abóbora com o fogo ainda apagado, o açúcar, vamos espalhar bem, vamos ligar o fogo, deixar cozinhar por um tempo, depois eu vou acrescentar o restante dos ingredientes. é só deixar bem misturadinho, vou tampar a panela e deixar cozinhar por um tempo. Pessoal, olha só, a abóbora ela solta bastante água, por isso não precisa colocar água para o cozimento, com a própria água ela vai cozinhar bastante, neste momento eu já vou acrescentar o restante dos ingredientes, o coco e o cravo da índia e vou deixar continuar o cozimento. E aqui eu estou utilizando a abóbora de pescoço, você pode utilizar a abóbora de sua preferência, tá bom? Ela tem uma cor mais firme, eu acho que fica mais saborosa. Então eu vou tampar novamente e deixar continuar o processo de cozimento e já volto com vocês. Observem a textura, tá quase no ponto já, vou deixar só mais um minuto para finalizar. Pronto pessoal, deu ponto aqui, olha a textura, que lindo, ficou nosso doce. Vou desligar o fogo, transferir o doce para outro recipiente e já volto com vocês. Antes de finalizar pessoal, eu quero deixar uma observação para vocês. Caso vocês gostem do doce bem apurado no açúcar, pode colocar um pouco a mais, que eu coloquei. Quanto ao cravo da índia e o coco ralado, é opcional, pode colocar a mais ou a menos, de acordo com o paladar de cada um, tá bom? E antes de provar o doce, eu quero pedir que vocês deixem aquele like, compartilhem o vídeo com os amigos, se não for inscrito no canal, se inscreva e ative o sino das notificações. Agora é a melhor hora, gente. Eu quero mostrar para vocês a textura do doce. Chega aqui mais perto, Fê. Olha, gente. Nossa, a cara tá muito boa. O cheiro e o gosto também. É maravilhoso esse doce, lembra nosso período de infância, aquele doce de vó maravilhoso. Gente, isso aqui é bom demais, eu amo. Sensacional. Façam e comentem. Tá bom, minha gente? Um beijo e até o próximo vídeo. Beijo, pessoal. Até o próximo vídeo.